Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Meu nome é Oelio Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma Numismática incrível, diferenciada, especial para vocês. Amigos, parentes, vizinhos, amantes desse hobby, venham conosco viajar dentro desse universo e fazer parte dessa família. Como? Inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima! Iniciando nossos estudos! Maravilha! Hoje nós vamos aferir o peso dessas três moedas. Eu vou colocar essa peça em questão aqui, vou dar um giro para vocês já começar a estudar essa moeda através da imagem. Essa é uma peça, pessoal, enigmática. Por quê? Nós temos aqui a moeda de 5 centavos, que tem o peso de 3.27, podendo chegar a 3.30. Variações na balança. Essa é a moeda de 1 centavos, que tem o peso de 2.90, podendo chegar a 3 gramas. E essa é a nossa peça enigmática, que tem um peso que não corresponde ao seu valor facial. Vamos iniciar o nosso estudo aferindo o peso dessas moedas. Ligando a nossa balança. Começar com a nossa 5 centavos, onde o peso vai variar de 3.2 a 3.3. Vamos ver o que acontece. Uau! 3.3. Essa é a 1 centavo, que vai variar de 2.9 a 3 gramas. Uau! 2.9. Foi de bola. E essa é a nossa peça enigmática. Onde o peso bateu 3 gramas. Só mais uma vez, devido a variação da balança, tirando a prova do 9. 1 centavo, 3 gramas. A nossa peça enigmática, 3 gramas. Bacana, sem corte no vídeo, viu? E a nossa moeda de 5 centavos, 3.2. Pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui a moeda de 5 centavos, que tem o valor facial e que tem o peso da moeda de 1 centavo. Essa moeda é o denominador comum dessas duas peças. Vamos conhecer os valores sugeridos para a moeda disco trocado de 5 centavos, punhado em disco de 1 centavo. Olha, que interessante, hein, pessoal? A nossa moeda de 5 centavos, 1.994. Disco trocado. Punhada no disco de 1 centavo. Foi catalogada em 600 reais. No ano de 1.995, 700 reais. E 1.997, 800 reais. Mas vamos continuar os nossos restos. Agora é um estudo visual. O que nós temos de diferente na peça enigmática? Observe o orlamento da moeda de 1 centavo, o orlamento da moeda de 5 centavos. E a nossa peça enigmática, ela está com o orlamento rústico. E parece que ela não passou pelo processo de refilamento, de retoque final. Fazendo, então, uma borda mais rústica, nós podemos estar diante de uma nova descoberta dentro da numismática. Peça enigmática. Você que chegou até aqui, seja bem-vindo e bem-vinda a essa casa. Nós estamos dentro desse projeto para agregar conhecimento. Quem puder nos ajudar, indique um amigo, parente ou vizinho. E vamos fazer esse canal chegar na marca incrível de 100 mil inscritos. Conto com todos vocês. Desejo a todos vocês, quem está chegando e quem já está dentro do universo mágico da numismática, só sucesso. Saúde, paz e esperança. E fiquem todos com Deus. E vamos que vamos para sempre. E vamos para sempre. E vamos para sempre. E vamos para sempre. Obrigado.